Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer uma lista com os 5 jogos de corrida que mais me decepcionaram em todos os tempos, é isso mesmo. E quando eu falo em decepção, eu me refiro a algo que gerou uma expectativa e ela não se confirmou quando joguei o jogo pela primeira vez. É uma lista um pouco mais complexa do que simplesmente apontar falhas em um jogo. Lembram do Cyberpunk? Acho que é um belo exemplo de decepção. O jogo é bonito, porém a quantidade de bugs e travamentos não eram esperados pela maioria dos jogadores. É nessa linha que vou trabalhar no vídeo de hoje. Antes de qualquer coisa, quero deixar registrado que só entraram na lista jogos que eu joguei de fato. Não vou falar do que não tive a oportunidade de conhecer. Outro ponto importante a ser considerado é a respeito dos jogos que talvez possam estar faltando na lista na opinião de cada um de vocês. Quero dizer que fiquei sem jogar durante um bom período da minha vida e passei algumas gerações sem ter um videogame em casa. Por várias vezes, frequentei locadoras para conhecer os lançamentos, mas nunca tinha muito tempo e dinheiro para estar por lá o tempo todo. Depois de muitos anos, consegui comprar meu Xbox One e a partir daí, pude usufruir dos jogos da nova geração, bem como ouvir conselhos de amigos sobre bons jogos da geração passada. O mesmo aconteceu quando eu comprei meu PS4. Bem, já que as explicações estão dadas, vamos em frente. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhem esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer o meu trabalho aqui no YouTube. Feito isso, muito obrigado e vamos ao número 5 da nossa lista. Eu tinha jogado a franquia Grid apenas uma vez na minha vida, e foi a versão 2 do Xbox 360, quando este game foi disponibilizado na Gold. Como falei antes, passei um bom tempo longe dos games e joguei esse título no One há alguns anos atrás. Naquele momento não esperava muito do game, sabia que era um arcade e nada mais. Nos teasers do Grid 2019, muitos elementos interessantes apareceram, gráficos lindos, carros GT, pistas oficiais e muito mais. Porém, o jogo não conseguiu me convencer. São poucos carros disponíveis, pouca diversidade como um todo e uma jogabilidade um tanto quanto estranha. Depois que conhecemos os jogos bons, é difícil se acostumar com as mecânicas dos jogos que estão algumas prateleiras abaixo. Sinceramente, não consegui me adaptar e não cedi muito tempo da minha vida para esse jogo. É importante falar que os gráficos são bonitos mesmo. O jogo roda liso no Xbox One, porém o conteúdo raso jogou o hype pelo ralo. Toda vez que eu vi o Assetto Corsa Competizione em vídeos no YouTube, sempre pensei Esse jogo tem tudo o que eu gosto. Um dia ele precisa ser lançado para os consoles. Como ainda não tenho uma máquina potente para investir em jogos atuais, fico sempre nessa torcida. O que eu via eram gráficos bonitos, jogabilidade simulada, foco no GT, jogo licenciado e oficial da BlankPen, muitos campeonatos, etc. O hype e o desejo por esse game só aumentavam e finalmente em 2020 o jogo chegou no Xbox One e PS4. As avaliações baixas me deixaram com os dois pés atrás antes da compra. Eu iria comprá-lo no lançamento. Por conta disso, fui bastante relutante na compra e finalmente decidi efetuá-la alguns meses atrás, após uma promoção no Xbox. No primeiro momento, não achei de todo ruim. O que mais me incomodou foi a taxa de quadros, que até hoje é muito baixa. Isso afeta o jogo sem dúvidas, mas eu ainda iria dar mais atenção. Depois de algum tempo, percebi que se tratava de um jogo comum, com uma jogabilidade mais simulada, porém com muitos problemas. Os gráficos são fracos comparados ao Forza, por exemplo. Os modos de jogo são simples e faltam opções de jogo e configurações. O modo carreira tinha bom potencial. Você assume uma Lamborghini Huracan ST, num programa de jovens da Esquadra Course, com o objetivo de ser selecionado para a Blank Pain GT Series, após passar por alguns testes, obviamente. Aí vocês me perguntam, e qual o problema? Quando finalizamos a parte qualificatória dos eventos e vamos assinar com alguma equipe, o jogo não avança. Na tela de digitação dos três pilotos que irão ser criados para a sua equipe, simplesmente não aparece o teclado para inserirmos os nomes. Decidi realizar toda a parte classificatória de novo, por achar que se tratava de um bug. Fiz isso quatro vezes. Em nenhuma consegui avançar. Olhei nas conquistas do jogo e percebi que apenas 0,02% dos jogadores conseguiram avançar nesse modo. E tudo indica que esse número deve ter vindo dos próprios desenvolvedores, já que é realmente baixo. Deve ser um bug generalizado. Por fim, testei o multiplayer e a experiência não foi boa. Os carros não tinham rodas e pneus. Apenas os discos de freio apareciam. Além de existir um lag absurdo, onde os carros apareciam em lugares diferentes, diversos momentos. Isso gerava muita batida durante a corrida. A Seto Corsa Competizione para a Xbox One é um exemplo clássico de como jogar fora um potencial absurdo. É uma grande decepção. Na minha infância, fiquei simplesmente apaixonado pelo Cruising USA dos fliperamas. Era um arcade clássico. Mas tinha algo a mais que não sei explicar até hoje. Uma música que chamava atenção, estradas urbanas ao redor dos Estados Unidos, macetes para conseguir carros escondidos, etc. Era tudo o que fazia sucesso nos anos 90, sem dúvidas. Em 1996, quando foi lançado para o Nintendo 64, era um exclusivo. E foi um dos jogos determinantes para que eu escolhesse a compra do Nintendo 64 em relação ao Playstation 1. Eu realmente gostava deste game. Joguei muito. Dois anos depois, foi lançado o Cruising World. Não joguei tanto, mas naquela época já tinha percebido que o jogo tinha perdido um pouco da sua essência. Nos anos 2000, foi lançado o Cruising Exótica. E este sim, sem dúvida, me deixou bastante irritado e decepcionado. O que aconteceu com o jogo? No que ele se transformou? O jogo saiu de pistas urbanas ao redor dos Estados Unidos para uma insanidade psicodélica sem fim. Os carros faziam flip nas rampas. Pistas extremamente coloridas. Gráficos piores que o primeiro jogo da franquia. Além de diversas bizarrices, como empinar, por exemplo. Fico triste em falar desse jogo. Nem vou me estender para não lembrar do fracasso que isso foi na minha memória. Vamos para o número 2. Quem acompanha a franquia Dirt sabe que a Codemasters trabalha em duas frentes. Dirt e Dirt Rally. Na minha opinião, isso é meramente estratégia de marketing. Já que o Dirt 5 só se assemelha ao Dirt Showdown. Todos os outros títulos com suas devidas características têm algo voltado ao Rally tradicional. Que são as etapas em estágios. Dirt 5 é sem dúvida uma das maiores decepções. Não só no que diz respeito a jogos de corrido. Digo como um todo mesmo. Todos os estilos. Apesar de gráficos relativamente bons. A jogabilidade é péssima. Só jogando para entender. O modo campanha é repetitivo. E há uma disparidade grande entre os carros da mesma categoria. Normalmente são escolhidos sempre os mesmos. Principalmente no multiplayer. Por falar no multiplayer. É quase que impraticável. Não há um nivelamento. E o jogador novato pode entrar numa corrida de veteranos. E realizar um estrago. As corridas se resumem a um bate-bate frenético. Os bots que completam os lobbies. Batem em todos deliberadamente. Ou seja. As batidas acontecem de todos os lados. A física é uma piada. É cada coisa que se vê. É rir para não chorar. Carros com assistências. Andam igual. Ou mais. Com os que optam por não usar. Existem alguns carros de tração traseira. Que são quase impossíveis de controlar. E ter certa consistência nas voltas. Infelizmente são pouquíssimos pontos positivos nesse jogo. Ainda mais quando o seu anterior é o Dirt Rally 2.0. Que é um dos melhores jogos de rally da história. Quem me conhece sabe como sou fã da franquia Forza. Isto por si só já justifica o top 1 nessa lista. Foi a franquia que me fez optar pelo Xbox ao invés do Playstation. Forza Motorsport sempre foi um jogo de excelência. Reconhecido por todo mundo. Qualquer coisa que fuja disso é inesperado e decepcionante. A franquia elevou o patamar dos jogos de corrida. E fez a concorrência ter que se mexer para atingir níveis minimamente aceitáveis. Comecei a jogar o Forza na edição 5. E me surpreendi com níveis gráficos e jogabilidade incríveis. Nunca tinha visto nada igual. Infelizmente não joguei o 4.0. Que é considerado por muitos como o melhor da franquia. Por conta da ótima experiência que tive no 5.0. O hype aumentou muito quando o 6 foi anunciado. Joguei bastante o 6. Disputei diversos torneios. Fui campeão em alguns deles. Foi meu jogo mais jogado por dois anos seguidos. Seguindo a linha. Aguardei o 7 com a expectativa nas alturas. E fiz a compra antecipada da edição suprema. O jogo foi lançado e o visual era incrível. Tudo foi modernizado. Jogadores famosos estavam sempre presentes nos lobbies. Tinha tudo para ser um sucesso. Mas nem tudo é perfeito. E os diversos bugs, travamentos e crashes do jogo atrapalhavam a experiência. Inclusive isso ainda persiste até hoje. Claro que com menor frequência. Mas ainda tem. O sistema de penalidades prometido pela Tarniteno. Só saiu do papel anos depois. E mesmo assim em versão beta. E essa versão beta é presente até hoje. A ideia de abandonar de vez o padrão de classes foi por água abaixo. Quando meses depois do lançamento, incluíram esse modelo nos rivais e lobbies. No lançamento eram apenas 3 ou 4 lobbies disponíveis. Eu não me recordo ao certo. Mas em todos eles foram trabalhados o sistema de divisões homologadas. Sempre foi um defensor do desenvolvimento das divisões. Já que nas classes a customização é livre. E há uma discrepância acentuada dos carros. Isso limita a diversificação nas escolhas dos carros. Ou seja, 5 ou 6 carros no máximo são competitivos por classe. No universo com mais de 700 carros. Isso acaba sendo um desperdício. O modo campanha segue a mesma linha das versões anteriores. Sem muitas mudanças. O multiplayer é uma marca registrada e é sempre confuso. Muitas batidas. Dependendo do lobby é impossível jogar. Quem deseja realizar uma transmissão, por exemplo, vai se estressar. Durante uma corrida simplesmente a tela fica preta por alguns segundos sem razão alguma. A troca dos pilotos sempre ocorre com essa mesma tela preta de alguns segundos. Jogos como Project Cars e Gran Turismo tem isso muito mais fluido. De forma direta. Ah, e não existe animação nos boxes. O jogo em si é fluido no Xbox One. E possui gráficos muito bonitos. Jogabilidade característica e reconhecida. Porém, devido a grande quantidade de bugs, menus travados, pouca inovação, promessas não cumpridas pela Tarniteno, multiplayer sem correções, entre outros fatores, Forza 7 apresentou uma regressão em relação ao seu predecessor. Os lobbies estão cada vez mais vazios e muitos jogadores de ponta já abandonaram o game há muito tempo. O campeonato mundial de Forza, que é o Forza RC, não conseguiu atrair investidores e despontar. Se compararmos com seu concorrente Gran Turismo, chega-se até covardia. Alguns meses atrás, a Microsoft anunciou o fim do ciclo do Forza 7, após 5 anos. Passou pouco tempo no catálogo do Game Pass e já saiu. É um fim deprimente neste capítulo nebuloso da franquia. Talvez a quantidade de críticas justifique a demora no lançamento do próximo jogo. A promessa é que seja algo totalmente novo. Até a logomarca sofreu alterações. Inclusive, o jogo não foi apresentado como Forza Motorsport 8, e sim como Forza Motorsport. Nossa torcida é que realmente venha algo que encha nossos olhos, como sempre foi a característica da franquia. Dias melhores, Forza. A gente precisa. Eu sei que muitos de vocês não vão concordar com essa lista que eu preparei, mas a lista de decepções é muito particular, pessoal. É realmente alguma coisa que toca a gente, por conta de experiências passadas. Então, por isso, eu queria pedir para vocês deixarem a lista de vocês aqui embaixo nos comentários, para poder a gente comparar. O que realmente tocou vocês? O que realmente decepcionou vocês? Obviamente, eu não joguei todos os jogos que vocês jogaram e vice-versa. Eu estou falando a respeito apenas dos jogos que eu joguei. Então, não gere hate, pelo amor de Deus. Eu queria agradecer a todos vocês que ficaram até agora no vídeo, compartilhando comigo esses sentimentos de decepção dos cinco jogos de corrida que eu já joguei na minha vida. Queria pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, compartilhar o vídeo. Ah, não se esqueçam de apertar o sininho. Isso é muito importante para vocês receberem as notificações dos vídeos novos que forem saindo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Vou fazer vídeos assim, nesse modelo, com mais frequência. Qualquer coisa, vocês deixem no comentário de sugestões do top 5, top 10, que a gente vai, dentro do possível, a gente vai fazer para vocês. Beleza? Forte abraço e até a próxima. Valeu!